Marcos, Valdívia, vem de trás do Assunção, dá até pra chutar no gol, é o que ele faz! GOOOOOOOL! Marcos Assunção, do Palmeiras, e sai com o gesto do professor Raimundo, e o salário, ó, mas o chute do Marcos Assunção é muito maior do que o salário do professor Raimundo, pegou firme e ela toma um caminho venenoso, e vai pro fundo do gol, com um desvio nas costas do Leandro Castan, o que botou mais veneno ainda no já eficiente chute do Marcos Assunção. Abre o placar o Palmeiras! E o salário, ó, mais um chute dele, hein Caio? Dessa vez o Jorge Henrique vai jogar a bola pra dentro da área. Ficou vivo ainda! Pro gol! Paulinho, do Corinthians! A cobrança do Jorge Henrique acabou dando certo, no rebote! Abre o sorriso, Paulinho, e faz vibrar o torcedor do Corinthians! Uma cabeçada que o Liedson tentou, e veja aquela parte do jogador do Palmeiras, Márcio Araújo, e sobra pro Paulinho! Aí ficou o Paulinho e o goleiro, ele bateu firme pro fundo do gol, marcando o terceiro dele, Neste campeonato paulista, o Corinthians empata! Bate a foto a Jorge Henrique! Olha a chance do gol! Gol! Gol do Corinthians! Mais uma bola cruciada, e ela foi desviando! Ela foi desviando! O Liedson comemora timidamente! O Paulinho comemorou, todo mundo foi abraçar o Jorge Henrique, e ela foi desviada no meio do caminho, foi! E o juiz... Talvez dê um gol pro Liedson! Não é o último a tocar na bola? Não, foi gol contra! Gol contra! A bola foi desviada pelo jogador do Palmeiras, o Márcio Araújo! Toca com o bico da chuteira, por isso que foi uma comemoração generalizada ali do Corinthians! Comemorou o Liedson, o Paulinho, o Jorge Henrique, o último toque do Márcio Araújo! Gol contra!